A gente se amava na rede, a gente dormia na rede, a gente fazia amor. Quando ela partiu, ela levou um pedaço de inimigo. Isso é uma chaga profunda no meu coração, só prestou saudade e solidão. Lembro dos momentos, era o nosso espírito, era só aliviaria que se situou. Quando eu moro na rede, eu morava no geral, foram só mulheres, eu desci mais alto é grau. A gente se amava na rede, a gente dormia na rede, a gente fazia amor. A gente se amava na rede, a gente dormia na rede, na rede a gente fazia amor. Na rede a gente fazia amor. Na rede a gente fazia amor.